Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estou aqui no estúdio do Lucas Almeida, do canal Tuco Imperial, vocês já devem ter visto algum vídeo dele, é quase difícil vocês não conhecerem esse canal, o cara é meu brother, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, nesse vídeo vou estar fazendo para vocês o unboxing, contando as minhas primeiras impressões do Realm GT, que é um aparelho que está chamando a atenção de muita gente aí, então vamos abrir aqui a caixa, embora já seja uma caixa que já tenha sido aberta anteriormente, mas isso não faz a menor diferença, vou estar contando as minhas primeiras impressões aqui desse aparelho, que muita gente começou a criticar, porque meio que a galera critica muito quando as empresas não colocam processador da Qualcomm em seus dispositivos, e esse aparelho aqui a Xiaomi não colocou um processador da Qualcomm, ele está equipado com o Dimenside 1100 da MediaTek, um processador que apesar de não ser fraco, existem algumas críticas sobre ele com relação ao processamento de imagem, a câmera do aparelho é boa, mas o processador não entrega aquela definição que era merecido para esse aparelho, mas enfim, vamos fazer as primeiras impressões, vou testar a câmera dele aqui, e vocês vão julgar nos comentários se a câmera é realmente boa ou não. Vamos aqui tirar o aparelho da caixa, está aqui alguns acessórios, a chavinha para remover o slot SIM, ele já vem também com a capinha de proteção de silicone, capinha comum que vocês já conhecem, os guias rápidos que eu acho que ninguém nunca lê, os adesivos que há pouco agora está colocando esses adesivos dentro da caixa, bom, o que temos aqui? Temos aqui também o aparelho, que eu já tirei do plástico dele, na verdade tirei não, o Lucas tirou, porque ele já fez o unboxing no canal dele, e aí já estou pegando aqui essa unidade para mostrar a vocês também. Olha só gente, como esse aparelho é bonito, olha só esse módulo de câmera, realmente bem bonito, e aí aqui atrás você consegue ver o logotipo da Poco, o registro aqui, certificação do órgão que certifica os aparelhos na Europa, aí você tem aqui o módulo de câmera, a câmera principal de 64 megapixels, uma outra câmera ultra grande angular, câmera para ajudar nas capturas do modo retrato, na verdade ela não tem a câmera para ajudar nas capturas do modo retrato, porque isso é feito via software, através da câmera principal mesmo. Beleza, aí você tem também aqui a câmera frontal, posicionada aqui em uma perfuração do display, deixa eu desbloquear a tela aqui, porque eu já fiz as primeiras configurações, eu fiz não, volto a dizer, foi o Lucas que fez, uma unidade que já está aqui configurada por ele, mas a intenção é mostrar aqui e fazer os meus comentários com relação a este aparelho. Então, como já tem aqui tudo feito, eu queria aqui experimentar a câmera do smartphone. Como é o meu primeiro contato, eu vou capturar uma foto aqui e mostrar para vocês os resultados. Eu creio que o Lucas aqui também já fez algumas capturas. Olha só, a câmera frontal não está tão ruim não. Claro que tem aquela coisa de, parece ser meio esbranquiçada, ou dar uma estourada, dependendo do ambiente que você está. Bom, aqui está uma captura, nada mal, não está tão esbranquiçada como a gente via antes. E ainda assim eu posso aqui aumentar um pouquinho a saturação, para dar uma melhorada na qualidade, realmente ficou muito boa. Eu dou um ok aqui e pronto, só dar uma alterada na saturação e já foi. A gravação de vídeo, agora a gente vai experimentar também, né? Estou aqui na cidade de Itatui, São Paulo, aproveitando esse cenário maravilhoso aqui, já para fazer um teste de câmera, que eu acredito que esse aparelho vai ser um dos mais vendidos nos próximos meses. Bom, agora sim, gravando vídeo através da câmera principal de 64 megapixels, gravando esse vídeo aí em 4K a 30fps, porque é limitado, você não consegue gravar vídeos em 4K a 60fps. Bom, eu tive que parar a gravação de vídeo aqui para fazer um teste rápido aqui também, através da câmera ultra grande do lado do aparelho, e a limitação na gravação de vídeo dessa câmera é de Full HD a 30fps também. E aí pessoal, com relação ao design do smartphone, temos aqui a câmera frontal perfurada aqui no display, na parte inferior entrada micro USB, tipo C, alto-falante, outro microfone. Nessa área lateral aqui temos os botões de controle de volume, botão liga e desliga, no topo, o alto-falante estéreo, porque são duas saídas, na parte inferior e na parte superior. Outro microfonezinho aqui, e aqui o sensor infravermelho. Este é o módulo, o lindo módulo de câmera do smartphone, e o design dele tem uma texturazinha aqui na traseira, que mostra que o aparelho é construído em plástico, policarbonato na verdade. Aí você tem um display aqui Full HD do tipo IPS, não é tela do tipo AMOLED, até porque o aparelho que vem com tela do tipo AMOLED é o F3 e o F3 GT. O interessante é que ele tem a taxa de atualização de 120 Hz, se eu acessar aqui o menu de configurações, acessar aqui o menu tela, eu vou encontrar aqui essa opção, ó, taxa de atualização 120 Hz, você pode alternar, isso aqui pode ser feito manualmente, né, quando você for utilizar alguma funcionalidade específica, aí você pode alterar, porque senão vai consumir muito a bateria do smartphone. A taxa de amostragem dessa tela aqui vai até 240 Hz, então é uma tela muito boa. Outro detalhe, a bateria que está dentro do smartphone é de 5.000 mAh, então é uma bateria que também, dependendo do seu uso, né, se você faz um uso moderado, você vai conseguir bateria por mais de um dia, o que é muito bom. Ainda vem com o adaptador de carga, que eu até esqueci de mostrar, gente. Olha só o adaptador de carga que vem dentro da caixa do aparelho. 67 watts de potência, mais do que o dobro dos modelos anteriores, né, do Poco X3 NFC e o Poco X3 GT. Então, beleza, um adaptador bem robusto, e o cabo USB tipo C também, todo organizadinho aqui na caixa. Fiz um unboxing e acabei esquecendo de mostrar os acessórios dentro da caixa, mas eu acho que isso não é novidade, vocês já sabiam disso. Olha só, pessoal, agora vamos testar o processador do smartphone, né, que é o Dimenside 1100, que entrega o desempenho aí na frequência máxima de 2.6 GHz, um processador construído em 8 nanômetros, e aí acessando o menu de configurações aqui do jogo, a gente vai testar aqui o áudio gráfico, para a gente ver a limitação de definição de gráficos do processador. Aqui na taxa de quadros, né, você consegue ver que ele vai até no modo ultra. Então, o processador não é fraco, né, até porque é um processador que alcança mais de 506 mil pontos, no teste de benchmark no Atuntu. E aqui, na qualidade gráfica, se você colocar aqui no muito alto, deixa eu ver aqui, ele automaticamente vai para o máximo, o que não deixa de ser muito bom. Então, você tem baixa, média, alta, muito alta, máxima e ultra. Então, o processador dá um bom caldo, realmente. Bom, agora que parece que está tudo certo aqui, configurei a taxa de atualização em 120 Hz, né, coloquei aqui a configuração no talo, né, não coloquei no ultra, né, mas coloquei no máximo, do máximo. Eu acho que é o suficiente aqui para a gente fazer uma partida aqui, mostrar como o aparelho se comporta com esse processador aí, de mensagem, de 1100, muita gente critica, mas parece que o aparelho aqui se dá muito bem. Estou vendo aqui que até agora tudo beleza, né, está tudo lindo. Vamos aqui começar a detonar aqui, peguei esse cara aqui de costa e esse outro aqui também. Eita, cabe minha arma, meu irmão. Cabe minha arma. Meu Deus. Aí não tem como, né, gente. Aí vacilei feio, velho. Bom, mas vocês viram aqui, o aparelho está se comportando muito bem com esse processador com a taxa de atualização de 120 Hz e a configuração aí, tipo, no máximo mesmo, né, no talo. Bom, outro detalhe, o software. Aí eu acessando aqui o menu de configurações sobre, ele já está equipado com a MIUI 12.5.5, é claro, baseada no Android 11. Ele vai receber pelo menos duas grandes atualizações do sistema. Vocês sabem que o importante dos aparelhos da Xiaomi não é receber a nova versão do sistema operacional, ou seja, a nova versão do Android, e sim a nova versão da interface, da modificação da MIUI. Então, muito provavelmente, esse aparelho vai receber a MIUI 13, a MIUI 14, sem nenhum problema. Para finalizar, se você estiver interessado em comprar uma unidade desse aparelho, eu vou deixar alguns links de compra na descrição do vídeo. Links confiáveis, tanto da Amazon Brasil, para você comprar dentro do Brasil, se você quiser, e não correr o risco de ser taxado, ou caso você queira importar e comprar através do AliExpress. Os links estarão na descrição do vídeo. Eu até esqueci no início do vídeo, né, de pedir a vocês se inscreverem no canal, se você é novo e ainda não é inscrito, e também deixar o seu like, que isso realmente você não pode esquecer. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.